Esse é o Rússio. O Rússio, o Rússio. Quase valia. Rápido a Chapa nando fora, senhor. Não tem que ir a Chapa nando, não. Não, não tem que ir a Chapa nando, não é. Tá bom. Achei. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.